Ah, o que é isso? Caralho, o que foi isso, cara? O que, cara? Vem nas minhas pernas aqui, velho? Fala aí, galera, eu sou o Gustavo, sou o Trânsito Novo 6, mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui pra mais um vídeo de react, a gente vai estar fazendo aí mais um vídeo de react do canal do Chambos, né? Já reagi outros vídeos, inclusive o último vídeo deu bastante visualização, a galera gostou. E tô aqui pra mais um vídeo com vocês, né? E a gente vai estar reagindo dessa vez, enfrentamos o pior demônio de todos na casa do exorcismo, tá? Vamos estar reagindo esse vídeo aí, no caso, em detalhes com vocês. Eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo, então já deixa seu like aqui embaixo do vídeo, que é muito importante, tá? Meta de 50 likes, conto com todos vocês que estão assistindo, sentar o dedo no like, que é muito importante pro crescimento do canal. Ajuda a entender também com o YouTube esses vídeos, no caso, pra recomendar pra outras pessoas, recomendar pra você na próxima vez. E no caso, manter no YouTube também, né? E no caso, também se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa todas as notificações. Assim, o YouTube vai notificar você quando eu postar vídeo novo aqui no canal e vocês não vão perder nada do que eu posto aqui nas próximas vezes, tá? E bora começar o nosso react aqui, sem enrolação. O vídeo já tá aberto, bora dar o play. A gente veio de dia já, o Jeffinho tava limpo aqui, por isso que hoje a gente tá indo lá. Mas tem que ver se não tem pedra ou nada aí, cara. Olha aí, o que que é isso ali, né? Não, não. Pô, mas de dia tinha que ver se... Pô, pera aí, pera aí, tem um negócio mexendo lá, cara? O que? Não importa, não. O que, pô? Ali já é a casa, já. Pô, a porta tá mexendo, velho. Carai, do céu, velho. Eu já não ia nem entrar, por medo. Caramba, do céu. Nossa, agora deu pra ver a porta. Caramba, não, mas olha a porrada lá. E a porta tá mexendo, mestre. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá batendo pra dentro ainda. Olha isso, cara. Ó. Ó o barulho, ó o barulho. Olha isso, olha isso. Só grava isso, cara. Ó a porta. Inacreditável, hein? Carai. Eu não ia querer entrar, não, assim, desse jeito. Já antes de fora a venda assim, eu já não ia entrar. Olha isso, rapaziada. Ó que doideira. Ah, porra. Tá mexendo ainda. Ah, parou, 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 parou. Pô, será que tá percebendo que a gente tá chegando? Tá porra assim, velho. Olha aí. O que é isso? Barulho dentro. O que é isso? Que barulho foi esse, cara? Vamos lá dentro, cara. Que barulho foi esse? Tem alguém aí? Vou até abaixar um pouco, senão eu vou ser assustado daqui a pouco. Olha isso, cara. Mano. O que é isso, cara? Era isso que foi o barulho, já vi? Meu Deus, cara. Uma pedra? Meu Deus, cara. Mano. Caralho. Caralho. Ó. Era um pneu girando ali no chão. E vai cair uma pedra agora, ó. Fica vendo, ó. O que é isso, cara? Era isso que foi o barulho, já vi? Ó. Caralho, mano. Uma pedra. Caiu do nada ali. Meu Deus, cara. O pneu, o pneu tava girando. Cara do céu, velho. Eu não sei, Jota. Tava girando, cara. Não ouviu aqui? Não, não, sim, mas... Cara, eu não sei o que que fez isso, cara. Ai do céu, o que que é isso, cara? Vocês já viram que tava dando barulho a hora que nós entramos, cara? Não, cara. Mas o que que era isso? Cara, tô todo arrepiado, velho. O que que foi aquele estouro depois? Foi essa pedra aí? Caiu esse bloco? Não tinha choro. Salve. Foi. O que que é isso, velho? Mano, eu teria medo de entrar. Ó, barulho aqui, hein. Aí? Barulho aqui. Cuida, cuida. A casa tá destruída totalmente. Tem alguém aí? Por que que é só com uma casa? Cara do céu, e essa madeira aqui, velho? Olha o tamanho disso aqui. O que é que trouxe isso daqui, cara? O chão aí tá potre, toma cuidado. Ah, o que é isso? Caralho. O que foi isso, cara? O que, cara? Vem nas minhas pernas aqui, velho. Não, bateu aqui, ó. Não machucou? Não, não machucou, velho. Não, não machucou, velho. Tá louco. Cara, que cagaço, velho. A casa tá podre, literalmente. Ai, ai, cara. Olha aqui, cara. O que é isso? Um pote? Cara do céu. Essa casa tá totalmente destruída, né? Só que tem interligação de uma peça pra outra. Bicho, cuidado. Tá ali, ô. Bicho. Não, vem da minha ou vem daqui? Não, foi de trás, hein, cara. Foi de trás, hein, Jeffinho. Mano. Cara, mas não tem nada aqui, velho. Tem barulho em todo canto ali. Todo canto tem barulho. Você tá furioso com a nossa presença aqui dentro de se não tá, é? Eu tô impressionado com isso aqui, cara. Então, cara, do nada? Ah, que isso? Que isso? A porta e o vidro quebrou. Meu Deus do céu, velho. Sai de perto disso aí, cara. Sai de perto disso aí, rapaziada. Cara, que porrada, velho. Tu viu? Cara, que porrada, bicho. Olha aí, ó. Tá caindo coisa aí, ó. Tá caindo um pedaço da casa inteira. Cara. Cara, que porrada, bicho. Que susto, velho. Por isso que essa casa tá destruída assim, mano. Tá destruída pra qualquer pessoa. Todo arrepiado, velho. Olha aqui, meu braço é arrepiado, Jeffinho. Olha isso, cara. Olha o meu braço é arrepiado. Olha o braço tudo arrepiado. Olha isso, cara. Caralho, que por céu, velho. Tá tudo arrepiado. Meu Deus, cara. Uma escadinha aí. Cara, tá vindo barulho daqui, velho. Cara, tá pisando aqui. Ó, cuida. É, ele tá... Cara, toma cuidado. O negócio tá violento aqui, velho. Meu Deus, Jeffinho. Não se aproxima muito daquela porta ali, não, cara. Cuida, cuida, cara. Cara, não dá pra ficar aqui, velho. O cheiro tá muito forte, cara. O que é isso? O que foi isso? O que foi isso, Jota? O que é isso, velho? Acho que foi um pedro que caiu, cara. Cara, que perigo, velho. Onde que veio esse pedro? Caramba, tá lendo. Onde que veio esse pedro? Tu não viu, Jota? Cara, só viu o barulho. Foi isso ali? Eu acho que foi isso aqui, cara. Caramba, velho. Já pensou se isso aqui doa na gente, cara? Isso aqui é pra machucar, cara? Cara, pode pegar na cabeça, velho. Não, não. Eu acho que já deu problema, cara. Você tá furioso com a nossa presença aqui? Foi assim que eu me machuquei, cara. Caramba. Meu Deus, cara. O que é isso, bicho? Meu Deus, velho. O que é isso, velho? Olha isso, Jeffinho. Cara do céu, velho. Veio daqui, cara. Tava aqui no canto, Jeffinho. Cuida aí, cara. Cuida aí, pessoal. Vai fazer uma coisa assim. Você deu um subonto desse jeito, velho. Você tá... Já deu problema, cara? Você tá furioso com a nossa presença aqui? Caralho. Meu Deus, cara. O que é isso, bicho? Meu Deus, velho. O que é isso, velho? Olha isso, Jeffinho. Aqui já deu problema, cara. Aqui já deu problema. A nossa presença aqui. Foi assim que eu me machuquei aquela vez. O que é isso? Meu Deus, cara. O que é isso, bicho? Meu Deus, velho. O que é isso, velho? O que é isso, Jeffinho? O que é isso, Jeffinho? Cara, como é que esse negócio voou desse jeito, velho? Cara, foi assim que eu me machuquei aquela vez, começou a voar coisa e bateu na minha cabeça, cara, aquela vez lá em cima. Ah, aquela vez que tu machucou? Porque eu fui atacado. Olha aí, ó. Olha ali, velho. Olha ali, velho. Olha o caminho disso, velho, tá louco? Milton, tem como poeira no ar, olha só, cara. Bonita. Rapaziada. Cara, nós temos que sair daqui, velho, olha só como tá manifestando aqui, velho. O negócio é o seguinte, cara. Olha aqui a minha lanterna, olha isso. Olha só isso aqui. Olha ali, cara. E aí, cara, vamos fazer o seguinte. Mais coisa caída ainda. Não, vamos fazer o seguinte, vamos subir no solto e a gente desce. Tu quer subir lá? Vamos subir, cara, porque a gente não pode sair daqui sem ver. Vamos lá. Não, deve estar perigoso, cara. Tá bom, cara? Cara, tem que ficar alguém aqui. Não, tem que ficar alguém, tem que ficar aqui embaixo, velho. Cara, eu fico aqui na escada aqui, ó. Alguém tem que ficar aqui embaixo, cara? E se dá ruim lá? Não esquece que foi lá em cima que eu fui atacado, cara. Tá a parte de cima ainda. Meu pé dói, cara. Pois é, tu vai subir a escada, tu já tá todo ferrado no pé, cara. Ah, o que é isso? Que isso, Jota? O que é isso, cara? Pegou aqui no meu pé, velho. Sério? Pegou em ti, Jota? Eu senti bater no meu pé, velho. Caramba. Olha aí, velho. Deixa que eu vou lá na frente. Tu fica aí. Meu, que cheiro ruim aqui, cara. Eu vou puxar aqui, né? Nossa, que cheiro, velho. Meio se dá cebola pra ficar em cima, velho. Que cheiro, velho. Meu, cheiro horrível aí, cara. Que estranha essa parte de cima, né? E isso? Por que você tá atacando a gente dessa maneira? Cara, tá quebrando tudo aqui embaixo, rapaziada. Tá quebrando tudo aqui, cara. Não, aqui não tem nada, não tem nada aqui. Não tem nada. Tem um sapato ali, cara. E aqui é esse sapato? Não, não sei. Eu não lembro. Vamos descer, vamos descer. Desce, desce, Jota. Não tem nada em cima. Nada, nada. Cara, porra, pedra aqui, cara. Toma cuidado, cara. Porra, pedra aqui, cara. Ei, tá vindo pedra daqui, cara. Tá vindo pedra daqui, Jif. Olha, essa casa tá totalmente destruída. Olha aí, cara. Tá quebrando tudo aqui, cara. Vamos sair daqui, Jif. Calma, pessoal. A casa tá se quebrando sozinha. Espera aí, espera aí, cara. Literalmente, mano. Espera aí o que, Jif? Uma espiragem, isso aí. Dá ruim pra gente, cara. Olha aí, velho. Sai daí, sai daí. Sai daí, bicho. Tá quebrando tudo aqui, rapaziada. Ô, pega e vamos, cara. Tá quebrando tudo aqui, Jif. Tá quebrando tudo aqui, Jif. Tá quebrando tudo aqui, Jif. Cara do céu. O que que eu ia fazer, Jif? Tu viu o tamanho da pedra que voa aí? Cara, não tem nada aqui, velho. Ai, cara. Olha aqui. Passou um vulto aqui, cara. Eu vi na fresta da porta aqui, cara, ali fora. Só aqui, galera. Prestem bem atenção aqui, ó. Tem uma escrita no chão. Prestem bem atenção, ó. Aqui, ó. Olha essa escrita aqui no chão que tem. Não sei o que tá escrito aqui, ó. Tipo, parece um H, um A, M ou S. Somos. Somas. Ramos. Sei lá o que tá escrito aqui, ó. Mas tem uma escrita no chão. Sinistro. Cara, não tem nada aqui, velho. Ai, cara. Olha aqui. Passou um vulto aqui, cara. Eu vi na fresta da porta aqui, cara, ali fora. Passou um vulto aqui, cara. Daí já é cheio de mato. Foi pra esquerda, foi pra esquerda. Nada, cara. Meu, o que que é isso? Pessoal, é o seguinte. Deixa eu tentar dar uma respirada. A gente nem fez a abertura do vídeo, porque... A gente ia descendo o carro. E pra fazer a abertura do vídeo lá fora, mas quando a gente percebeu, a porta já batia lá na frente, na entrada. Sim. Dentro do carro. Então eu nem lembrei de fazer a abertura. Essa aqui é uma casa de exorcismo. A gente gravou várias vezes esse ano aqui de 2021. E, cara, a gente veio aqui porque aqui é um negócio sempre violento. Olha só, agora o negócio simplesmente acalmou. Sim. E tava voando pedra aqui, estourando pedra aqui no chão aqui, ó. Agora, agora. Acabou de estourar a pedra aqui, velho. Tá louco? Eu ainda acho que a gente tava... Olha o que tá escrito na parede, galera. Sai. Doideira. Estão vacilando aqui dentro. Nossa, essa coisa que tava tentando agredir aqui, cara. É esse negócio que eu chamo de... Esse vulto aqui. Pode ser. Pois foi um vulto preto que me atacou lá em cima, cara. Também. Também, verdade? Será que ela fez alguma coisa? Será que é aquela entidade? Claro, claro. Claro que é. Nossa, eu tô vendo isso que tu trabalha aqui dentro. Tem tanta coisa por lá. Aquela vez que a gente dá de virar a pedra de pedra, né, cara? Tá louco, cara? Então, de repente, foi isso que tu viu ali? Nossa, cara. É de tirar o ar aqui dentro. Tá louco. Cara, olha o clima pesado que tem aqui dentro. Tem um cheiro forte. Não, um cheiro forte, cara. De fezes e essa... Não, mas eu digo, fora isso, é aquela presença ruim que cara vê. Deixa eu botar a câmera de novo. Não tinha nada lá em cima mesmo, já enfrentava de boa. Só sapato. Tu vira, Jota? Só tinha sapato lá. Tinha sapatinho de criança lá. Tinha chuteira. Ei, vamos, vamos, vamos. Quero saber por que você tratou a gente com tanta agressividade assim. Tem uma impressão que tem alguma coisa ali na cara. Tem uma impressão que tem alguma coisa ali na cara. Sim, eu vi, o Jota, um vulto, ele passou da direita pra esquerda, entendeu? E eu vi na fresta da porta. Mas aí tu não viu na janela? Não, na janela eu não vi. Era como se fosse uma fumaça escura bem forte, assim, sabe? Ela passou assim, ó. E eu vi porque eu bati a luz. E aí a hora que eu bati a luz, a minha lanterna naquela fresta, ela enfraqueceu. Então passou o negócio assim, deu pra ver nítido. Quer olhar ao redor da casa? Ao redor da casa, quer olhar? Não quer ser por lá, então? Cara, eu acho que é melhor nós fazer o seguinte, Jafim. Acho que é melhor nós se retirar aqui hoje mesmo, cara. Ou a gente dá uma guardada ali fora, no carro, e vem pra cá de volta. Depois, o que vocês acham? Nós entrarmos de novo depois. Vamos precisar uma palmada? É, porque agora é o que? 1h30? 1h30 da manhã? 1h40? Nós esperamos até umas 2h, 2h e pouco, entrar de volta. A BR passa ali perto, né? A gente entrou já no agoraçado, porque a gente viu a porta bateria. É, cara, eu nem lembrei de fazer a abertura do vídeo, cara. A gente nem sempre parou nada, cara. Cara, aquela hora que deu um estudo ali naquela porta, me acelerou o coração, velho. Tá louco, cara? Achei que ia ficar trancado aqui dentro. Pessoal, é o seguinte, a gente vai guardar de fora no carro, vai ficar observando, tá? Se acontecer alguma coisa estranha aqui, a gente vai tentar gravar pra vocês. A gente vai dar uma descansada, vai tomar uma água. E depois a gente vai entrar aqui de novo nessa casa, pra filmar pra vocês, beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui. Nossa, eu tô sozinho aqui dentro, velho. Já estão lá fora. Vou encerrar o vídeo aí, obrigado pra quem assistiu até agora e até os próximos vídeos do canal aí. Então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo que a gente reagiu aí, no caso do canal do Chamos, né? A gente já reagiu a outros vídeos, tô trazendo quase toda semana, no caso, react aqui do canal do Chamos. Vocês estão gostando, tá dando views. Tem vídeos que vocês estão deixando like, mas deixa o like porque isso fortalece demais. Eu vejo que vocês gostaram do vídeo e sempre eu quero trazer mais, né? No caso, eu já tô trazendo um vídeo por semana. Se vocês gostarem mais ainda, eu posso trazer até dois vídeos desse por semana aqui pra vocês. Então, tipo, eu só dependo de vocês deixando o like, comentando, pedindo e tudo mais. E também, se você não é inscrito no canal, não conhece ainda, se inscreve no botãozinho vermelho. Ativa todas as notificações pro YouTube notificar você quando eu postar vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima, tchau! O que foi isso, cara? O que, cara? Vem nas minhas pernas aqui, velho?